Bom, já vou dar boa tarde aqui ao André Ehler, estamos no CBN Esportes Campinas, segunda-feira. Não se assuste não, Flávio Paradela mesmo, viu? Boa tarde, André. Boa tarde, Paradela. Boa tarde, Carlão. Prazer estar com vocês nesta segunda-feira com ótimas notícias, né? Uma belíssima vitória do vôlei Renata. Não, foi sensacional ontem. Jogou, se impôs em quadra, fez uma vitória de 3x1 com determinado momento certa tranquilidade e vem com uma empolgação extraordinária pra este jogo de quarta-feira, casa cheia, em três minutos os ingressos se esgotaram e a gente tem essa expectativa desse tricampeonato. E aí, André? Essa expectativa é de todos. Nós do vôlei Renata também temos essa expectativa, porém sabemos que o caminho ainda é bastante longo e árduo, né? Nós vamos pra esse segundo jogo, claro, tentando deixar o máximo que nós temos dentro da quadra, mas é um jogo, é um jogo e temos um adversário pela frente, um adversário muito qualificado. Quanto à vitória de ontem, foi uma vitória, sem dúvida, assim, de muito mérito da equipe, não só dos jogadores, mas da comissão técnica. Mostramos muita, muita qualidade. Depois de uma derrota no primeiro set, tudo mudou, né? A partir do segundo set, a equipe do vôlei Renata mostrou até uma certa autoridade, não digo nem tranquilidade para a dela, vou complementar a palavra tranquilidade com outra palavra que é lucidez. Com tranquilidade, sim, mas mais do que isso, com lucidez do que estavam fazendo dentro da quadra. Isso é reflexo imediato e direto do trabalho que vem sendo feito ao longo desses meses, durante a semana. Os atletas estão, obviamente, muito motivados, mas mais do que isso, estão preparados para esses grandes desafios. Não é à toa que perderam o primeiro set, jogando não bem, não jogaram bem o primeiro set, nós não jogamos bem o primeiro set, porém, a partir do segundo set, entendemos o que tinha que ser feito. Eu acho que o segundo set também tínhamos mais, não tranquilidade, tá? De novo, para a dela. Tivemos mais lucidez em relação a toda estratégia que foi traçada para enfrentar o SESI, que é uma equipe extremamente qualificada. Lucidez, convicção e estratégia são as palavras que definem a nossa vitória. Não, André, André, ele era aqui, a gente fala tranquilidade, porque tranquilo estava quem estava torcendo, né? Em determinado momento ficou muito sossegado. Mas vamos falar, a gente não está falando de lucidez, tranquilidade, mas teve um determinado momento do campeonato em que as coisas não estavam dando certo, era uma turbulência, uma tormenta enorme, né? No vôlei, Renata. E ali foi, vamos lá, lavar a roupa suja e a coisa engrenou? Eu não posso dizer que lavamos a roupa suja porque a roupa não estava suja, viu, Paranela? Eu acho que vou usar a analogia que tu fizeste sobre a turbulência, sabe? É mais ou menos a seguinte comparação, né? Nós que somos passageiros, não trabalhamos com aviação, quando nós pegamos um voo e acontece uma turbulência para a gente nunca é confortável, né? Porém, para os pilotos e para os comissários de bordo, eles já fazem parte do dia a dia deles. E assim acontece no esporte. Esse tipo de turbulência, entre aspas, que aconteceu nos primeiros jogos, na fase classificatória do campeonato, são momentos, são circunstâncias, ou melhor dizendo, são turbulências, que nós, do esporte de alta performance, estamos acostumados a lidar. A gente sabe que ao longo de uma competição, ao longo de um processo de construção de uma equipe de alto desempenho, não é sempre que estaremos conseguindo mostrar o nosso melhor. Mostrar o melhor, atuarmos em alta performance, conseguir conquistar resultados, é sempre uma obra inacabada, Paranela. Sempre é uma obra em construção. Então, estávamos no início, naquele momento, no início dessa construção, construindo a nossa base, que precisa ser muito sólida para aguentar toda a construção que vem a seguir. Mas agora o time encontrou o seu melhor caminho, sua identidade, que nós sabíamos que já éramos capazes de construir. Porém, precisávamos de tempo, de experiência, de vivência, vivência, de jogos, acumular esse repertório em jogos, o treino, nunca a gente consegue reproduzir o que acontece nos jogos. Então, a gente precisava de tempo para que essa construção aí fosse erguida de maneira sólida, e é isso que está acontecendo agora. Legal. André Heller, parabéns aí, dá os parabéns para toda essa equipe, indo aí para um jogo decisivo na quarta-feira, e que vem esse tricampeonato, já aqui para ser uma grande festa lá no Taquarau. Muito obrigado, André, e um parabéns enorme para o vôlei, Renata. Obrigado, Paradela. Valeu, Carlão. Um abraço a todos que estão nos acompanhando e todos na torcida. Olha só, quarta-feira é um dia de torcermos muito, porque é um título importante e ele vai acontecer. Vai acontecer, sim, o tricampeonato do vôlei, Renata. Valeu, André. Até mais. Tchau, tchau.